Olha, tem uma notícia chegando aqui na telinha do computador, as buscas pelo corpo de Valdinei Lima dos Santos de 24 anos, que se afogou no último domingo, foram suspensas por tempo indeterminado lá em Jaraguá do Sul, segundo informações dos bombeiros voluntários por causa das chuvas, o nível do rio aumentou mais que o previsto, trazendo riscos para as equipes que realizavam o trabalho. Valdinei foi pescar com os amigos na tarde de ontem, perdão, na tarde de domingo, às margens do rio Itapocu, no bairro Vila Lalau, e se afogou quando resolveu entrar na água. E as constantes chuvas que atingem o vale do Itajaí nas últimas horas elevaram os níveis dos rios Cedros e Benedito Novo, alagando residências e desalojando muitas famílias. Os prefeitos de Timbó, Rio dos Cedros e Benedito Novo decretaram situação de emergência e a previsão é que as chuvas continuem até amanhã, sexta-feira, o que pode elevar à gravidade, à calamidade pública. Uma outra informação, os acessos aos municípios de Rio dos Cedros, Benedito Novo e Doutor Pedrinho, a partir de Timbó, estão interrompidos. O nível do Rio Benedito no ponto de encontro com Cedros em Timbó atingiu a marca de 7,76 metros por volta da uma e meia da tarde de hoje. A subida é de aproximadamente 30 centímetros por hora. Segundo o prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli, o nível do Rio dos Cedros deve chegar a 8,70 metros até o meio-dia de amanhã, sexta-feira. O anúncio ocorreu durante a entrevista à Rádio Cultura aqui de Timbó. A festa trentina Rio-Cedranse, que está sendo realizada durante essa semana, foi suspensa hoje e amanhã. O local dos festejos deve ser atingido aí nas próximas horas. Inclusive, nós temos informações que o complexo de eventos da festa trentina já está começando a ser tomado pelas águas. Atenção, o complexo esportivo de eventos da festa trentina já está sendo tomado pelas águas. Uma outra informação, a equipe do Jornal do Médio Vale e também da JMV-TV percorreram a região na manhã de hoje, chegando ao centro de Rio dos Cedros e Benedito Novo, colhendo imagens e entrevistas que vocês poderão acompanhar daqui a pouco. Podem acompanhar as notícias no site da JMV-TV. Essas imagens vocês podem acompanhar daqui a pouco. Tivemos aí às três e meia da tarde, boletim das juvas que atingem em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Defesa Civil divulgando o boletim das juvas em Santa Catarina. Atualizando de hora em hora. De hora em hora está saindo o boletim da Defesa Civil sobre a situação das cidades atingidas por esta enchente. São 27 municípios. Municípios em situação de emergência. Rio dos Cedros, José Boatê, Rio das Antas e Pouso Redondo. Desalojados são 285. Desabrigados, 124. e cerca de 23.693 pessoas afetadas com as chuvas. Alguns municípios, tivemos lá em Rio dos Cedos, tem 101 desalojados, 59 desabrigados, são 153 residências anificadas e 10.230 afetadas. O Rio dos Cedos decretou situação de emergência. Na tarde desta quinta-feira, os serviços de energia, transporte e comunicação também foram prejudicados na vizinha cidade de Rio dos Cedos. Daqui a pouco informações de outras cidades aqui da região do Vale e Médio Vale do Itajaí. E depois o intervalo comercial, as informações aí, o Evandro entrevistou o secretário, o chefe de gabinete lá da prefeitura de Rio dos Cedos, o Pedro Galdino dos Santos. Daqui a pouco você vai assistir a essa entrevista com o chefe de gabinete lá de Rio dos Cedos.